Meu nome é Célia Nascimento e o Criado Conexão de hoje tem a ver com confiança. Eu vou conectar você com a música Unstoppable, da CIA. Essa música faz a gente refletir que quando a gente tem um objetivo e muita autoconfiança, a gente consegue quebrar todas as barreiras e todas as limitações que surgirem no nosso caminho. Igualzinho fala a música, enquanto a gente está desenvolvendo a nossa autoconfiança, a gente vai sofrer derrotas, a gente vai chorar, mas a gente também vai descobrir que isso passa. E o que fica é a descoberta de uma força incrível que estava ali o tempo todo dentro da gente. Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais nesse tema, Eu vou compartilhar com você um trecho da música que fala assim Estou tão confiante, sim, hoje eu sou invencível. Faz sentido? Alguma vez a falta de confiança te paralisou? Cuide-se e até a próxima!